O diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, Marcos Krösch, nega a notícia de que o Bayern perguntou sobre Kevin Trapp e que ele estaria aberto a uma mudança. É uma história feita pelos agentes, completamente nonsense, né? Então, cortou os boatos aí, provavelmente Kevin Trapp não tem nada a ver com o Bayern. Acabei de postar um vídeo dele ontem, hoje, no caso, eu postei hoje, eu falei ontem na live, parece que já não é mais verdade. O Bayern também tem seguido o Randal Kolomuani antes da Copa do Mundo, tá? Isso aí a gente tinha falado ontem, mais notícias hoje. O clube entrou em contato com a sua comitiva e manifestou interesse. Kolomuani é uma prioridade para o Bayern no verão, apesar de ter contrato até 2027, Frankfurt sabe que será difícil manter o atacante. Então, o Bayern tá de olho nele, gosto muito dele. É notícia boa isso aí, tá? Randal Kolomuani está aberto a uma abordagem do Bayern, mas ainda não tomou a decisão. Por enquanto, sua intenção é terminar a temporada no Frankfurt. O Eintracht quer fazer dele a venda mais cara de sua história. Até agora, é Luka Jovic ao Real Madrid por 63 milhões de euros. Acho que o Bayern vale a pena pagar uns 70% nele, hein? Moleque é diferenciado. Vale muito mais a pena pagar caro nele do que no Kane. Muito mais... Pô, muita coisa. Melhor jogador, mais rápido, mais habilidoso e mais jovem, né? O Firmino seria uma boa opção, ele chegaria livre e é um jogador decisivo, melhor que o Kane. Cara, se viesse de graça, poderia ser até uma boa para dar experiência e tal, mas... Não sei, agora eu não sei até que ponto ele... Se ele vai sair de graça é porque não tá tão bem assim, né? Não tá na melhor época dele. Prefiro investir um jovem. Jan Sommer quer se juntar ao Bayern, né? Vamos falar de Jan Sommer agora? Jan Sommer quer se juntar ao Bayern, mas um acordo ainda não está perto de ser fechado. Muitas coisas ainda precisam ser esclarecidas. A corrida aberta e acordo ainda difícil, né? A corrida está aberta, mas o acordo ainda é difícil. Gladbach está procurando um sucessor. Entretanto, o Monaco não vai dispensar Alexander Nubel, né? Nesta fase. A situação do Nubel provavelmente não vai rolar nessa jornada de novo. inverno. Mas, informação do Andreas Boene e do Blick, né? A transferência de Jan Sommer para o FC Bayern está cada vez mais próxima. O goleiro suíço assinaria o contrato pelo menos até 2025. O Bayern está determinado em contratar Sommer e quer fechar negócio antes do voo de sexta-feira para a Doha. Sommer disse a Gladbach que gostaria de ingressar o Bayern se um acordo fosse alcançado, mas também aceitaria se os clubes não chegassem ao acordo. O Bayern estaria disposto a pagar uma taxa de 5 milhões de euros. 5 milhões dele? Nele é uma pechincha, tá? E o Gladbach, né? O treinador do Gladbach, Daniel Farc, falou sobre os rumores de Jan Sommer. Estou totalmente tranquilo porque sempre se discute sobre bons jogadores. Ele é um dos melhores goleiros da Europa. Ele tem contrato até o verão e não temos nenhuma intenção de deixá-lo ir. Não tem intenção, né? Mas se isso acontecer, se chegar um dinheiro... Por que deveríamos deixar o goleiro sair? Teria que ter razões muito, muito boas para querer deixar um jogador de tanta qualidade sair. Pelo contrário, queremos estender o contrato com o Jan. Haverá negociações em breve. E Farc falou também. Temos um dos melhores goleiros da Europa sob o contrato e temos ambições. Para isso precisamos de Jan Sommer. Por que deixaríamos ir? Não há razão nenhuma para isso. Ele meteu essa para endurecer o jogo, mas eu acho que vai rolar do Bayern contratar, hein? Jan Sommer já falou com seus companheiros de Gladbach sobre uma possível mudança para o FC Bayern. O Bayern quer que um novo goleiro esteja no avião para Doha com o time na sexta-feira. Informação do Toby Altschafel, que é mais confiável, e do Sport Build. Então, muito provavelmente, Jan Sommer vai fechar. E aí ele fechando. Aí, meus amigos, é outra história. É outra história.